ZYA 250, TV em tempo, canal 10, emissora do grupo Ramon Neves de comunicação. Confusão em delegacia. Polícia prende suspeito de matar moto-taxista e revoltada a família da vítima tenta se vingar. Equipamentos de guerra do exército são usados em revistas nos presídios do estado. Criança de 2 anos continua internada com suspeita de intoxicação por drogas. No esporte, a piscina usada nos Jogos Olímpicos do Rio vai ser instalada aqui em Manaus. E ainda, Tefé é o município que mais consome peixe no país. E os produtores rurais do estado são incentivados a criar peixes em viveiros. O Jornal em Tempo desta quinta-feira está no ar. Boa noite. A polícia prendeu o suspeito de matar um moto-taxista no Petrópolis, zona sul da capital. Os familiares da vítima receberam a notícia e foram para a delegacia. Tudo acabou em muita confusão, como mostram os repórteres Gato Júnior e Juscelio Paiva. Revolta. A confusão foi na sede da delegacia especializada em homicídios e sequestros na Zona Leste de Manaus. O meu sobrinho não merecia, meu Deus. Ele não merecia. Um menino bonito de paz. Era um menino de ouro. Alberli da Silva Barauna foi agredido pelos familiares do moto-taxista Eduardo Douglas Bizerra. O jovem, de 21 anos, foi encontrado decapitado em uma casa no Petrópolis, na zona sul da capital. O crime foi no dia 20 de outubro do ano passado. Dois suspeitos foram presos e o terceiro segue foragido. O moto-taxista Eduardo Douglas Bizerra foi decapitado. A cabeça dele foi jogada dentro de um bueiro e, até hoje, não foi encontrada. Pegaram a vítima ao acaso, dois dias antes do corpo ter sido encontrado. Sinalizaram. Ele era um moto-taxista, um rapaz, um cidadão de bem, que estava trabalhando. Um deles subiu na motocicleta, levou ele para o Beco, ali nas proximidades do local onde ele foi abordado, no Petrópolis. E a intenção, desde o primeiro momento, já era matá-lo, né? Já era matá-lo para poder ficar com o bem. O fato de ter cortado a cabeça é porque, segundo o depoimento, eles informaram que tinham a intenção de esquartejar o corpo para poder facilitar o transporte. O outro preso foi Cláudio Henrique de Souza. Ele morava no Beco São Vicente, em Petrópolis, mesmo local onde a vítima vivia com a família. Eu queria saber até hoje o motivo de ter feito isso com ele. Porque o rapaz foi morto como se fosse um bandido, cruel, isso não se faz. Então eu queria ver se eu conversava com esses camaradas aí para ver realmente o motivo disso aí, para eu poder ficar tranquilo, porque senão, enquanto não tiver isso aí, eu não vou ficar sossegado. O meu esposo, ele foi pego no momento que ele estava trabalhando. Ele era um jovem de Deus, nós somos evangélicos, entendeu? E o que fizeram com ele não se faz com ninguém. Ele não merecia e eu desejo que eles paguem por tudo que eles fizeram. A motocicleta e o celular do mototaxista, levados no dia do crime, ainda não foram encontrados. A polícia ainda procura Thomas da Silva Rodrigues, o magro. Ele chegou a se apresentar na delegacia, mas foi liberado. A moto não foi encontrada, a gente tem a placa dela aí, a gente pode divulgar para vocês. A gente sabe que ela foi vendida por R$ 1.500,00 num site de vendas desse da internet. Está certo? E está rodando. Então se alguém, porventura, esteja com essa moto, que apresente logo na delegacia, para que a gente possa devolver à família, sou pena de responder pelo crime de receptação. Cláudio e Alberli vão responder por homicídio qualificado por motivo fútil. Eles foram levados para o Centro de Detenção Provisória Masculino, na BR-174. E a Polícia Civil do Careiro Castanho deflagrou a operação apagar as luzes contra a cúpula da Administração Municipal da Gestão 2013 a 2016. Foram cumpridos sete mandados de prisão preventiva e três de busca e apreensão. Entre os presos estão os ex-secretários de saúde, de finanças e de administração do Careiro Castanho, além de empresários. Os envolvidos são suspeitos de participar de crimes de lavagem de dinheiro, associação criminosa, peculato, corrupção ativa e extravio de documentos. E os rodoviários podem entrar em greve de novo na segunda-feira e, dessa vez, com autorização da Justiça. Vamos conversar ao vivo com o repórter Bruno Fonseca, que traz as informações para a gente. Boa noite, Bruno. Muito boa noite, Mariana. Boa noite a todos vocês que nos assistem. Pois é, o Tribunal Regional do Trabalho autorizou a greve dos rodoviários. Nesta-feira, o juiz convocado a Dilson Marcial Dantas deferiu o pedido de realização da greve dos rodoviários aqui na cidade. Ele determinou a permanência mínima de 50% da frota de ônibus nas ruas. Ou seja, pode ter a greve desde que pelo menos 50% da frota dos ônibus estejam rodando. O magistrado ressaltou que a greve é um direito constitucional do trabalhador quando ocorrida dentro das condições legais. A categoria exige o pagamento do dissídio coletivo de 2016 e também um adicional de insalubridade, que também está atrasado. Nessa terça-feira que passou, o Sindicato dos Rodoviários paralisou as atividades aqui na cidade. Nenhum dos 1.400 ônibus da capital saíram em circulação e que acabou prejudicando quase um milhão de pessoas. Nessa semana, Mariana, os rodoviários estiveram reunidos com o vice-prefeito Marcos Rota e disseram que iam aguardar 10 dias uma resposta dos empresários sobre as reivindicações, mas que não abrem mão dos 10% do reajuste. A prefeitura intermedia as negociações. Mariana, a população manauense pode esperar uma nova greve nesta segunda-feira com apenas 50% da frota. Eu volto com você no estúdio. Obrigada, Bruno Fonseca. Vamos torcer para que essa situação seja resolvida e que não haja essa greve na segunda-feira. Mil homens das Forças Armadas estão disponíveis para atuar nos presídios do país. Os governos estaduais precisam solicitar esse apoio. Aqui no Estado, o Exército já tem ajudado nas revistas dentro das unidades prisionais. O governo formalizou hoje o pedido. Dentro das celas, nos terrenos dos presídios, militares buscam pôr armas e drogas. Essa revista foi feita no dia 9 de janeiro, depois do massacre no Complexo Penitenciário Anísio Jobim. Mas o Exército pode atuar a qualquer momento nos presídios de Manaus e usar detectores de metais como esses. Os aparelhos são usados pelas equipes especializadas em varreduras do Exército. E não é exagero dizer que ele é capaz de encontrar uma agulha enterrada. O modelo é australiano, mas o aparelho foi desenvolvido na Segunda Guerra Mundial. E é usado em operações militares. Capaz de identificar objetos metálicos como facas, armas, explosivos, em terra, em áreas de concreto e até embaixo d'água. Nós já temos um trabalho básico e experiências anteriores, mas que com a orientação do Comando Brutal de Área e do Comando do Exército, isso deve ser aperfeiçoado, as equipes devem ser constituídas para realizar esse serviço em todo o Brasil. Não somente aqui na Amazônia, mas em todo o Brasil. O pente fino nos presídios de Manaus e de outras cidades brasileiras será feito quando os detentos estiverem no banho de sol ou forem colocados em outro pavilhão pela Polícia Militar. Os homens do Exército não terão contato com os presos. A orientação do Ministério da Defesa é que as varreduras sejam feitas de surpresa. Em Manaus, as unidades prisionais da BR-174 continuam com a guarda da Força Nacional. Daqui a pouco, o artista de Parintins cai de carro alegórico e morre em São Paulo. É depois do intervalo. Daqui a pouco, o artista de Parintins cai de carro alegórico e morre em São Paulo.